Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Está tudo interligado. Eu sempre lembro da passagem, onde está escrito lá no livro de Jeremias, que está escrito lá, eis que virá o mal sobre esse povo. Qual é o mal? O fruto dos seus próprios pensamentos. Então a gente pensa que o que acontece com a gente é um castigo de Deus, ou é os espíritos, ou alguém que fez algum trabalho para a gente, nada disso. É sempre fruto dos nossos próprios pensamentos. É por isso que a gente deve tomar conta do que a gente pensa. Por isso que a gente deve tomar conta do que a gente pensa. Então eu, particularmente na minha vida, pessoal, vivo a minha vida pacificada. Eu vivo a minha vida pacificada em Deus, e está tudo certo, está tudo bem. Vivo a minha vida tranquila, só procurando fazer o que é bom. Evoluindo, crescendo, podendo ajudar as pessoas. Muita gente no meu canal aqui, que precisa e depende da minha ajuda, do meu conhecimento de saúde. E é o que eu faço. Eu só faço a minha parte, vivo a minha vida tranquila, a minha vida pacificada. E só procuro pensar o que é bom, mais nada. O resto está tudo na mão de Deus, está tudo na mão do Criador. Ele está ali no controle o tempo todo da minha vida. Entendeu? Procuro sempre fazer a vontade do Pai, e mais nada. E vou te falar uma coisa, hein, pessoal. Não há nada que é capaz de separar do amor de Deus perante a gente. Não há nada. O amor de Deus é tão grande, que não há ninguém que possa tirar você da mão dele. Então, poxa, você tem isso nas suas mãos, pessoal. Agarre com unhas e dente. Não desperdiça a sua oportunidade de ter o Criador Benenvolente na sua vida. Não vire as costas para ele, não. Pessoal, recentemente, vocês sabem que eu faço faculdade de Química, estudo Química, e fiz o... Estava trabalhando num novo suplemento que eu vou lançar, mas esse é lá para o outro canal. Não tem nada a ver aqui. Que lida com partículas subatômicas. Onde essas partículas, elas, ao entrar no corpo, ela faz a verdadeira regeneração do corpo do que a pessoa está precisando. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença autoimune, ele vai lá e consert o sistema imunológico. E por aí vai. Mas isso é assunto do outro canal, não é daqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Quando eu estava trabalhando com certas partículas subatômicas, e eu vou ser bem específico aqui, o silício, tá? Eu olhei, eu olhei contra a luz e vi as partículas se movimentando de maneira aleatória. Mas não é... Não é tipo quando você... Como é que eu posso explicar? Porque a câmera não registra, a câmera não dá para registrar. Infelizmente, você tem que ver a olho nu. A câmera não consegue registrar o movimento. Não é tipo quando você coloca uma areia na água e você vê as pedrinhas se movimentando. Não, não é disso que eu estou falando, pessoal. Eu estou falando de partículas de luz se movimentando muito rápido. Eu vi isso. Eu estou falando de algo que eu li. Eu vi aqui. Eu fiquei... Eu fiquei até emocionado, pessoal. Vou te ser sincero. Eu até chorei porque eu vi a obra do Criador. Não há nada mais forte que mexa comigo do que ver a obra de Deus. Aí, engraçado, né? Que se você... É como a mecânica quântica fala, né? Que ou você pode determinar o movimento ou você pode determinar a localização. Mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, se você presta atenção no movimento, logo, você não presta atenção no localização. Se você presta atenção no localização, você não presta atenção no movimento. E aquela partícula, ela variava de modos operantes, de movimento, de acordo com o que eu estava pensando. Por exemplo, se eu pensava, sei lá, em batata doce. Aí as partículas se movimentaram de uma coisa. Se eu pensava em outra coisa. Há algum que... Eu estou falando de algo que eu vi, não lhe não. Estou te falando de algo que eu vi. É muito diferente. E isso me impactou, assim, de uma forma muito positiva. Eu falei, nossa, isso só foi confirmar aquilo que eu já sabia. Então, tem gente que acha que isso é uma brincadeira. Ah, Thiago, isso aí é uma bobeira. Isso é um negócio de pensar positivo, de perdoar, de orar o Salmo 91. Tem antes que isso aí não é nada, não. Porra, não é nada, não. Se eu pudesse colocar aqui, se eu pudesse registrar, que a câmera não registra, se eu pudesse registrar, você vendo como o nosso pensamento, o nosso corpo vibracional, altera a partícula, eu vi na minha frente isso. Isso tem um impacto brutal na sua vida. Se você, após ouvir isso aqui, não mudou a sua vida, eu falo, meu Deus, o que mais pode mudar a vida de uma pessoa? Depois que você viu um experimento prático desse, você fala, nossa, calma aí, agora realmente eu vou mudar a forma como eu penso, porque não vai dar para ficar pensando, mas não vai dar mais para odiar o irmão, não vai mais dar uma de esperto, tentar dar uma de esperto, não vai dar mais, porque, caramba, tudo que eu penso altera a partícula. Isso cria um campo vibracional que vai alterar toda a minha realidade e vai voltar contra mim mesmo. E eu não quero isso. Eu quero o que é bom. Então, isso tem um impacto muito grande, de maneira positiva. Então, eu olhei aquilo ali e fiquei emocionado. Eu falei, nossa, meu Deus, muito obrigado. Aí comecei a agradecer. Tiveram outros exemplos também, tá, pessoal? O que eu não vou falar aqui também é que essas coisas eu procuro manter mais fechadas, até mesmo para o grupo, enfim. Tem outros exemplos tão, entre aspas, né, transformadores e assustadores como esse, tá? De você pensar de uma determinada forma e sai um resultado X. Aí você pensa de outro e sai o resultado Y. Isso é incrível. E não dá para entender o mundo quântico. O mundo quântico é algo realmente que está muito fora da nossa compreensão. Muito fora da nossa compreensão. Mas, existe lá, de novo, eu vou ser repetitivo. Existe o manual lá. Qual o manual? Segue o ensinamento de Jesus Cristo e está tudo certo. Restante? Tudo supérfluo. Não se preocupeis com isso, não. Se alguém... Ah, Tiago, mas alguém... Tem gente que comete injustiça comigo e tal? Esquece isso. Só penso que é bom. Se perdoa em primeiro lugar. Perdoa a pessoa. Pede para a graça de Deus parar sobre aquela mente e vai ver sua vida. Ah, Tiago, mas eu estou muito triste. Isso aí é depressivo. Sabe o que está escrito na Bíblia? Enquanto você anda chorando, vai semeando. Caminhando, chorando e semeando. Caminhando, chorando e semeando. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão de fé. Sair da situação que você está é uma decisão. Seja homem, seja mulher. Estou falando do ponto de vista humano. É uma decisão. Você pega e você decide aquilo ali. E você segue aquilo ali na sua vida. E automaticamente aquelas outras coisas que tentam o tempo todo sufocar os seus pensamentos vão se cansar e vão ficar para trás. Isso serve, por exemplo, para um vício. Ah, Tiago, eu sou viciado em cigarro, não consigo largar. Toma a decisão na sua vida. Fala assim, meu Deus, nada pode ter maior controle sobre mim mesmo do que sobre eu. Eu não admito que um vício tenha mais controle sobre mim do que sobre mim mesmo. Não, calma aí. Quem manda na minha vida sou eu. Acabou. E isso é uma decisão. Aí no primeiro dia, você vai ter aquele tremelique, você vai sentir uma vontade forte. Aí você fala, não, quem decide na minha vida aqui sou eu. Isso aqui não vai dar vazão. E aí você vai lutando. E aí aquilo vem com muita força no primeiro dia. No segundo dia, terceiro, aí passa um mês, dois meses, três meses, você vai vencer. Você vai vencer um dia de cada vez. Você vai falar assim, vou ficar o ano todo, vou ficar... Não, só hoje eu vou ficar sem. E só hoje, só hoje, só hoje. Aí conforme vai passando três meses, quatro meses, seis meses, aquilo vai cada vez tendo menos força, menos força, até que aquilo some. A melhor forma de você vencer uma depressão, um vício, seja o que for, é você tomando uma decisão, caminhando. Até que você olha, nossa, no início você fala, nossa, que pensamento assistente, caramba, não sai da minha cabeça e tal. E você continua. Continua, continua, continua. Sempre com muita fé e muito amor em Deus. Sabendo que com Ele você vai vencer. Torne Deus seu amigo. Não tenha vergonha de falar, pô, Deus, me ajuda, caramba, isso aqui está muito puxado para mim. Me dê força. Ele vai te dar força, é assim que vença. Só que a gente parece que esquece, né? Incrível isso. Às vezes eu converso com outras pessoas, nossa, Thiago, eu já tive esse... Eu sei disso que você está falando, eu já tive um encontro com Deus e eu venci. Entendeu? Só que eu não sei o que aconteceu, eu parei e tal, e hoje eu estou na situação. Então é simples, volte ao que era antes. É simples, volte. Talvez seja essa a situação que você esteja me escutando aqui falando. Talvez seja a semente que vai cair em terra fértil para poder brotar a verdadeira maturidade. Pessoal, quem ama não trai, não dá volta, não fica devendo nada para os outros. Quem ama não faz nada disso. Quem ama, quem ama o verdadeiro próximo, tem um verdadeiro amor. O próximo, como eu falei, só pensa aquilo que é bom. E aí Amém.